Olá meninos, olá meninas, mais um videozinho de Lima C.T.B.A. para vocês! Nesta bagaceta do YouTube, estamos indo lá no São Brás. Então, vamos fazer um flash e flash e flash e flash. Isso é nóis, outra vez! Nossa! Uma bicha apressada ali atrás. Ô bicha, você é uma bicha, sabia? Isso aqui é gostoso andar de moto, nesse tempinho, não muito calor, não muito frio. Muito calor, não enche o saco. Estou indo frio e estudei o saco. Pô, o Piá falou, vem há 11h, aqui ó, 10h30 no bagulho, eita lá a esquerda. E aí E aí E aí Chegando aqui na bagaça. E aí Até o próximo vídeo! 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 Fui! E aí Galera, vamos lá? Foi mais uma parte do meu dia de dia. Vamos lá na concessionária da Triumph. Vídeo! Vídeo! Vamos embora! O MT? Vamos brincar! Será que eu tô com um sapeco? MT 07, velho! Você já entendeu a brincadeira! Maravilha! E aí MT 07, deu pra trás, viu? E aí Tô ronco gostoso da pega, velho! Zuei Caça só no Whatsapp nos Audis Vaca no celular, velho, é foda Nossa Senhora Pegasse, hein Até o próximo vídeo Fui